Você fala Franklish? Hum! Ai, ai, ai... Hum! Eu já tô de saco cheio disso! Eu não falo Franklish não, meu filho! Não falo não! Franklish Idiomas apresenta O fenomenal curso de Franklish em apenas 8 semanas Eu quero comprar de um Frank, mas eu não tenho um truck Uau! Você fala Franklish muito bem! Foi o curso de Franklish que eu fiz Não deixe a gripe do Frank acabar com você Aprenda Franklish em 8 semanas Eu preciso falar Franklish Seja moderninho Fale Franklish Satisfação garantida ao seu dinheiro devolvido Eu sou o meu filho de Banda